O AVIADOR O AVIADOR Júlio Martins Rendo aqui minha homenagem Ao homem desbravador Ao valente aviador Deste mundão grande sem fim Ao grande Júlio Martins empreendedor de respeito Levando o Brasil no peito Quarenta anos assim Quando aqui não tinha nada Ele veio na emoção Pilotando seu avião Aterrissou Fez paragem Admirável Coragem Exemplo de fé e talento Veja aquele monumento Tem história e emoção O centro-oeste brasileiro do Mato Grosso do Sul amado Tem um lenço colorado de um gaúcho pelhador Enfrentou o forte calor No clima deste cerrado Demarcou terras do estado Doando com muito amor Fundou a linda cidade Aqui, Chapadão do Sul Debaixo de um céu azul Seu nome está em toda parte É um Napoleão Bonaparte Comandante aviador Muito mais Que fundador Comendador de verdade Chapadão do Sul, querida Cidade, você é meu lar Moderna Cheia de vida Muito fácil de te amar Os tempos Hoje são outros Muita coisa Hoje mudou Muita família Chegou Vindas do Sul Do país Vejo um mundo Mais feliz Pelos olhos Da igualdade Seu Júlio Trouxe a verdade De quem já foi aprendiz Há de ficar Pelas memórias Daqueles Que o conhecem Que um homem Se enaltece Pelo que na vida fez Um dia Ou amanhã Talvez Nas páginas De um bom livro Sua imagem Encontre abrigo Pra nunca Morrer de vez Chapadão Do Sul Querida Cidade, você é meu lar Moderna Cheia de vida Como não Se apaixonar O que é 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 o que Obrigado.